Palavras diárias de Deus O fato de que Pedro pôde seguir Jesus Cristo deveu-se à sua fé. Que ele pôde ser pregado na cruz por minha causa e dar um testemunho glorioso, também deveu-se à sua fé. Quando João viu a imagem gloriosa do Filho do Homem, deveu-se à sua fé. Quando teve a visão dos últimos dias, foi ainda mais por causa de sua fé. A razão pela qual as multidões das assim chamadas nações gentias obtiveram a minha revelação e vieram a saber que eu voltei na carne para realizar a minha obra entre os homens, também é por causa de sua fé. Todos os que são golpeados pelas minhas palavras duras e ainda assim são levados ao consolo por elas e são salvos, eles não o fizeram por causa de sua fé? As pessoas têm recebido muito por causa de sua fé e isso nem sempre é uma bênção. Elas podem não receber o tipo de felicidade e alegria que Davi sentiu ou ter a água concedida por Jeová como Moisés teve. Por exemplo, Jó foi abençoado por Jeová por causa de sua fé, mas também sofreu um desastre. Quer você seja abençoado ou sofra um desastre, ambos são eventos abençoados. Sem fé, você não seria capaz de receber essa obra de conquista, muito menos de ver hoje os feitos de Jeová exibidos diante de seus olhos. Você não seria capaz de ver, muito menos seria capaz de receber. Esses flagelos, essas calamidades e todos os julgamentos, se eles não lhe acontecessem, você seria capaz de, hoje, ver os feitos de Jeová? Hoje é a fé que permite que você seja conquistado e é ser conquistado que lhe permite crer em cada feito de Jeová. É só por causa da fé que você recebe tal castigo e julgamento. Através desse castigo e julgamento, você é conquistado e aperfeiçoado. Sem o tipo de castigo e julgamento que você está recebendo hoje, sua fé seria em vão, porque você não conheceria Deus. Não importa o quanto você acreditou nele, sua fé continuaria sendo apenas uma expressão vazia, não fundamentada na realidade. É só após receber essa obra de conquista, obra que o torna completamente obediente, que sua fé se torna verdadeira e confiável e que seu coração se volta para Deus. Mesmo se você sofrer grande julgamento e maldição por causa dessa palavra, fé, não obstante, você tem fé verdadeira e recebe a coisa mais verdadeira, mais real e mais preciosa. Isso é porque só no decurso do julgamento é que você enxerga o destino final das criações de Deus. É nesse julgamento que você enxerga o que é a amabilidade do Criador. É em tal obra de conquista que você contempla o braço de Deus. É nessa conquista que você chega ao entendimento pleno da vida humana. É nessa conquista que você ganha a senda certa da vida humana e passa a entender o verdadeiro significado de homem. É só nessa conquista que você enxerga o caráter justo do Todo-Poderoso e seu semblante belo e glorioso. É nessa obra de conquista que você aprende a origem do homem e entende toda a história imortal da humanidade. É nessa conquista que você passa a compreender os ancestrais da humanidade e a origem da corrupção da humanidade. É nessa conquista que você recebe alegria e conforto, assim como intermináveis castigo, disciplina e palavras de reprovação do Criador para a humanidade que Ele criou. É nessa obra de conquista que você recebe bênçãos, assim como as calamidades que são devidas ao homem. Isso não é tudo por causa da sua pouquíssima fé. E a sua fé não cresceu depois que você ganhou essas coisas? Você não ganhou um montante formidável? Você não só ouviu as palavras de Deus e viu a sabedoria de Deus, mas também experimentou pessoalmente cada passo de sua obra. Talvez você diga que, se não tivesse fé, então não sofreria esse tipo de castigo ou esse tipo de julgamento, mas deveria saber que, sem fé, você não só seria incapaz de receber esse tipo de castigo ou esse tipo de cuidado do Todo-Poderoso, mas também perderia para sempre a oportunidade de encontrar o Criador. Você jamais conheceria a origem da humanidade e nunca compreenderia o significado da vida humana. Mesmo se o seu corpo morresse e sua alma partisse, você ainda não entenderia todos os feitos do Criador, muito menos saberia que o Criador realizou tão grande obra na Terra após ter criado a humanidade. Como membro dessa humanidade que ele criou, você está disposto a cair de maneira ignorante nas trevas desse jeito e sofrer punição eterna? Se você se separar do castigo e julgamento de hoje, com o que você se deparará? Acha que, uma vez separado do presente julgamento, você será capaz de escapar dessa vida difícil? Não é verdade que, se deixar esse lugar, o que você encontrará é doloroso tormento ou abusos cruéis infligidos pelo diabo? Poderia encontrar dias e noites insuportáveis? Você pensa que, só porque escapou desse julgamento de hoje, pode esquivar-se para sempre daquela tortura futura? O que virá em seu caminho? Pode realmente ser o Shangri-La pelo qual você espera? Você pensa que pode escapar do castigo eterno futuro simplesmente fugindo da realidade como faz agora? Depois de hoje, em algum tempo, você será capaz de encontrar esse tipo de oportunidade e esse tipo de bênção novamente? Você será capaz de encontrá-los quando o desastre lhe sobrevier? Você será capaz de encontrá-los quando toda a humanidade entra no descanso? Sua atual vida feliz e aquela pequena família harmoniosa sua, elas podem substituir o seu futuro destino eterno? Se você tiver fé verdadeira e se ganhar muito por causa de sua fé, então isso tudo é o que você, um ser criado, deveria ganhar e também o que você deveria ter tido em primeiro lugar. Nada é mais benéfico para sua fé e vida que tal conquista. A CIDADE NO BRASIL